Dados rápidos, informação concreta. Em 2021, 100% das entrevistas de emprego foram realizadas remotamente. O que isso significa? Que ninguém sabia, entrevistador e entrevistado, aonde realmente essas pessoas estavam. Qual país, qual time zone. E o que isso significa? Agora, em 2022, a maior parte das funções que estão sendo postadas estão sendo postadas a critério remoto. A Coca-Cola está postando função de vice-presidente de marketing remotamente. Por que eles estão fazendo isso? Porque nos dias de hoje, se eles contratarem uma pessoa dentro dos Estados Unidos que mora no Texas, para viajar para o headquarters da Coca-Cola, que pode ser em Nova York, é o mesmo tempo que alguém do México vai precisar para chegar por lá também. Algumas horas a mais, uma pessoa do Brasil também pode chegar nesse headquarters. E isso significa o quê? Que o nosso novo normal não vai ser todo mundo no escritório todos os dias. E com isso vem outras maneiras de contratar pessoas e outras maneiras de gerir essas pessoas. E tudo que importa nos dias de hoje é se você tem o skill correto. Se você tem o skill correto, se você é uma pessoa que tem experiência internacional, que já fala um idioma legal, já tem aí experiência nesse campo de batalha, você pode batalhar aí, frente a frente, lado a lado, com qualquer estrangeiro para qualquer posição internacional. As fronteiras estão caindo, as barreiras culturais, de línguas estão caindo também. E a única pergunta que fica é o quão preparado você está para ingressar nesse mundo internacional, em que empregadores não vão mais olhar para a sua nacionalidade, para a sua cidadania. Eles vão somente olhar para o skill que você possui e como você vai conseguir realmente se integrar dentro de uma empresa multinacional. Relembrando que hoje existe uma posição chamada Chief Diversity Officer em todas as empresas. E a maioria dessas empresas multinacionais possuem metas específicas para a contratação de estrangeiros. E se você está aí realmente investindo na sua qualificação, chegou a hora de agir. Chegou a hora de se preparar e chegou a hora de começar a aplicar para um cargo que vai mudar a sua vida e a vida da sua família.